Ué, mano, como assim você não sabia que a gente faz live aqui nesse canal no YouTube e também na roxinha a partir das 10 horas da noite? Bom, agora você sabe, né? Só colar. Bom, rapaziada, vamos lá. Continua a seriezinha aqui, jogando só com o Herói Lixo até o Glória. Quem quiser ver uns emblemas que o pai tá utilizando, é esses daí que tá na tela. Bora lá descer a porrada nesses malucos aí, vi. Mostrar como que ia ser um leão do Épico. Sério, agora tem coisa na XP aqui mostrando pra onde eu tenho que ir, velho. Muito obrigado, né? E aí Pode esperar, velho. Tem que esperar. Sim, YouTube, ainda estou escutando música. Pode, pode, pode deixar rolar. Quem ganha? Será que a CC ganha de mim, né? Eu acho, velho, né? Pô, ela limpou aqui, não me prisou. Ela quer avançar mesmo, né, velho? Pô, a parada dela, quem criticou? Pode ir aqui, filha, não tenho medo não, tá? Tem até amanhã pra te encher de porrada. Estou fluente em 12 formas diferentes de descer o soco aí no seu personagem velho. Aí, já usou regenerar? Ai, meu irmão, não vou aguentar não, tava brincando. Então vem, então. Então vem, então, pedacinho de lixo, lixo, lixo. Toma, então. É isso, rapaziada, é isso. Ela confiou demais no personagem dela. Confiei bastante no meu e deu no que deu. Desde quando tem mensagem de membro? Desde quando você vira membro, pô. Vou aguentar pra formar o máximo que eu conseguir aqui. Fechar a caçadora já era, o jogo é meu, rapaziada. Pera aqui, tá doida? Johnson tem fé, né, mano? Quem tu acha que chega primeiro no imortal? Tô no imortal, tô no glória? Acho que você pega imortal antes, né, mano? Meus heróis são tudo lixo, velho. Bom, não cheguei a perder o minion. Poxa, bugou, velho, né? Que loucura, hein? Tá bom, tá bom. Não vou aguentar não, meu irmão. Ficci chato, hein, bicho. Snowzinho, beleza? Vai morrer? Puxa. Puxa. É, rapaziada, eu vou focar em fechar minha caçadora, aí eu vou começar a ir pra briga. Tem que saber por onde anda o Nolan dos malucos, velho, né? Os emblemas do Nolan, ele não sabe jogar? Ele deve saber jogar, cara. Ih, se não faço ideia por onde anda. Rei da visão, beleza, velho? Estão dando bom? Bom, continuo odiando o Zilong. Meu time rendeu uma partida que dava pra ganhar. Ah, é uma maravilha, né? Sabe como é? Tome então, então, tome então. Bom, então, não pode cair. Você quer encontrar aqui? E aí, Canute, beleza? Nossa, ele bateu ainda? Que doido, velho. Mas é, esse aqui vai tomar o combo que eles nunca viram na vida deles, tá? Ou ainda não, ainda não. Vou focar em fechar a caçadora. Caster, aí, beleza. Avança aqui, Xisto, avança aqui rapidinho. Ah, meu irmão. Ah, não. Não acredito nisso aí, não. Tá bom, aí ela confiou demais no dano dela, né? Bora cá, bora cá. Nem doeu. Nem doeu. Perguntei, por onde anda o Nolan, velho? Será que o Nolan tá na tartaruga? A Rzinha chegou na hora certa aqui, hein, cara? Ó, o John soltou, velho. Vou focar embora daqui, tá maluco? Tá maluco? Tranquilo, meu nobre. Voltar pra cima, que eu sei que ela vai tentar fugir. Nolan consegue fugir, não tem o que fazer, não tem jeito, né? É o Nolan, velho. Tomo 4-0 já, velho. E aí, Lips, beleza? Ai, caramba. Eu sou de eliminar, meu Deus do céu. Perfeita, de velocidade e força. Ó. Se você tá lá em cima, eu vou focar em elevador, rapaziada. Em elevador que é o Bangas, não tem jeito, cês sabem. E aí, Lorena, beleza? Bom, tá bom e você? Beleza, bastão. Fazer o rugido agora de próximo. Não vai ter ninguém aqui. Tá todo mundo lá pra cima. Johnson, acho que não... É, Johnson vai nascer, né, cara? Provavelmente ele ulti aqui igual um doido, né? Ó, ele não ultou, beleza. Se tivesse esse blue aqui, cara... O Nuro ia chorar agora. Esse combo com flecha é muito filé, hein, velho? O que o fã tá fazendo dano? Não, velho. Quem é conta? A conta é da Bruna, pô. E aí, Alex, beleza, velho? Seja muito bem-vindo, mano. E aí, caramba. Ai, o mid vai cair? Puta, mas eu errei uma última que eu não pude errar. Nossa, velho. Eu errei o combo, meu irmão. Que droga. Fala, tropinha. Acredita, acredita. Nossa, boa, boa. Uta, Gord. Gord tava sem ult. Mas eu vou avançar mal com o louco, velho. Ai, errou o stun. Mas mata? Mata não, velho. Gastou todos os recursos dele e... Boa, nunca critiquei. Usa dois. Usa dois em mim. Tá bom. Vamos lá, solar. Ih, eu salvei aí, velho. Boa, boa, boa. Pô, dá pra forçar esse mid, rapaziada. Força esse mid aqui no máximo, velho. Ah, só ficou aí a Angela, velho. Qual é a do meu time, cara? Maluco. Corre pra cá, corre pra cá. Corre pra mim, corre pra mim, Angela. Corre pra mim. Ah, eu fiquei fora da moita. Que droga. Pô, moleque. Pô, moleque. Angela, você vai tomar a batida, mas... Tá bom, pegou na parede ainda. Ai, meu irmão, não vou aguentar, não. Ah, entrei no tabuleiro. Oxi, oxi. Meu Deus, esse liminar do cão, velho. Bora lá, velho. O que eu posso fazer aqui? Será um ataque de caça? Se o ataque de caça, eles não vão sair da minha ultimate. Mas eu tô tomando muito dano mágico, rapaziada. Então, vou fazer um protetor de Atena. Que é bom que eu já... Ah, não. No lendano físico, né? Também. Até agora me pegou. Vou fazer ataque de caça. Só faz defesa que não se garante no ataque. Ai, quase que eu pego ainda o maluco ali. Mas, meu irmão, olha essa lentidão. Vou fazer uma defesa física. Eu necessito. Só que vou fazer... Vou fazer o peito bruto. É o meu time lá no Lorde. Então, calar ele e uma carry. Então, eles fazem rapidão. Vou vir controlar o Wave. Olha aqui na Twitch que é esquisito. Como assim, cara? Qual a hora na Twitch fica melhor? A gente vê a resolução que você tá usando aí, né, amigo? Onde será que o Johnson vai? Onde será que o Johnson vai? Olha aqui? Olha o Clint aqui. Vou fingir que eu vou base. Bom, aí, ainda não merece o combo completo. Olha aqui o Clint tá ali em cima. Eu vou te pegar, porque, irmão. Boa, Laila. Boa, boa, boa. O que é que eu faço? Achei fácil. Era bot contra, blá, blá, blá. Coisa desse tipo, né? Sabe como é? Ô, time! Achei fácil. Era bot? Já começou a partida? É a 760? Então, coloca em 1080, cara. 720p? Coloca em 1080. Aumenta aí. Bom, God, God, God. Deu pra ganhar legal essa aqui, rapaziada? Não sofremos muito, né? Comprada do Zilong. Essa aqui, nós... Meu Deus, Tim, mas isso aí vai ficar lá. Deixa em off. Deixa em off. Achei fácil. Era bot? Baby, baby, meu irmão.